TEMOS QUE SAIR, CRISTIANA Diz isso aqui e eu acredito... Você está nos pedindo, a mim e as crianças Para seguir você além das fronteiras Mantenha essa luz em seu olho e vá direto para ela Não vire à direita ou à esquerda Neste caminho Você não pode esperar continuar sem Arquês Pense nisso, mesmo que você alcance seu destino O que será daqueles que você ama? Talvez você se salve, mas... E sobre eles? Quando me sinto com medo Não! Acho que perdi meu caminho Espero Nada terei medo Estou nesta jornada para o rei Não temerei nada Você não irá mais longe Você é a luz nas costas Ah?